Aqui, nós só falamos da corrupção passiva, não tratamos nosso presidente Pedro Taques da corrupção ativa. Sabe por quê? Porque grande parte dos corruptos ativos são também os financiadores de campanha. Quando você abre esse conjunto de questões, eles batem. E é por isso que esta Casa faz um grande esforço para que o financiamento de campanha seja exclusivamente público. Se não fizermos isso, nós estamos matando a vaca para eliminar o carrapato, mas não tratando efetivamente do grave problema. Portanto, nós que estamos discutindo também a reforma política, tenhamos a coragem de fazer um outro debate com a sociedade brasileira, de que o grave problema hoje do processo de corrupção no Brasil está vinculado a financiamento de campanha. E se nós não fizermos esse debate, estamos faltando com a verdade com o povo brasileiro. Esse debate hoje está vindo porque o cabo eleitoral não tem mais a cesta básica, não tem mais a lata d'água, não tem mais o bico de lâmpada para trazer o voto sobre cabresto. Essa parte foi resolvida. Esse país teve, de 2003 para cá, 39 milhões e 500 mil pessoas que ascenderam na pirâmide social, para a chamada nova classe média. E essa nova classe média é exigente. Ela não aceita aquelas práticas anteriores. E para ter uma ideia do que isso representa, eu não gosto muito de fazer comparação com o nosso povo argentino. São nossos irmãos, mas é uma Argentina só para fim de comparação, para ter uma ideia do que representou o crescimento da ascensão social, econômica e também caminha para a política. E aqueles que ontem se beneficiavam desta miséria não querem aceitar que esse país se consolide e que as suas instituições possam cada vez mais ser mais fortes. Se nós formos para os miseráveis, aqueles que têm renda inferior a R$ 70,00 por mês. Lá em 1990, o Brasil subscreveu um tratado internacional de que em 2015 nós teríamos a metade desse público ascendendo na pirâmide social. Em 2010, nós atingimos essa meta. Agora estamos indo para zerar em 2015. Queremos chegar em 2015 com zero de pessoas nesse país com renda inferior a R$ 70,00 por mês. E esse público passa a ser exigente. E aqueles que ontem faziam política às custas desses e que não aceitavam o fortalecimento do Estado democrático e direito estão assustados. Não tem nada a ver com esses que estão hoje fazendo um debate democrático, sério, consequente, preocupado para resolver os problemas.